Quero dar um beijo à Wanda Woman Passear na selva com um pulmão Vou subir ao topo da torre e fé E voar com asas de papel Vou dormir com estrelas no quintal E cortar a barba ao Pai Natal Vou saltar o muro de Berlim E chegar a Marte de Veblin Quero ser o que eu quiser Com sonhos e sorrisos eu vou aprender A crescer, crescer, crescer e ver o mundo Vou roubar a luz em um pirilampo Assistir à lombra de Belcanto Contar um secreto ao Pitapá Mergulhar os pés num pudifão Vou abrir o cofre de um pirata E ser capitão de uma fragata Quero entrar num filme de óleo Ver a Mona Lisa no Museu do Louvre Quero ser o que eu quiser Com sonhos e sorrisos eu vou aprender A crescer, crescer, crescer e ver o mundo Quero ser o que eu quiser Com sonhos e sorrisos eu vou aprender A crescer, crescer, crescer e ver o mundo A crescer, crescer, crescer e ver o mundo Com sonhos e sorrisos eu vou aprender